Você vai ser contemplada em um sorteio neste fim de ano, escuta a minha voz, eu vou falar uma vez e serei direto, você vai ser contemplada, o teu nome vai ser o escolhido entre muitos outros nomes, eu vejo uma premiação, e você sabe do que Deus está falando contigo, escuta porque esse sorteio não é para agora, para o começo de dezembro não, hoje é dia 13, esse sorteio é para o final de dezembro, me revela Deus depois do dia 20, como se fosse a virada, o Senhor está dizendo que vai ser literalmente a virada, sabe porquê? Escuta o que o profeta vai te falar aqui, coloca já o teu nome nos comentários para eu orar por você, confirmando e ativando essa bênção de Deus na tua vida, aproveita e fortalece aqui o conteúdo do profeta com uma estrela, com o coração, faça um voto a Deus, abençoe o profeta comigo e o Senhor Ele te retribuirá, eu vejo você feliz, eu vejo você sendo contemplada, eu vejo o teu nome em destaque, em um sorteio a qual você está participando, esse sorteio, ele é próximo da virada do ano, e o Senhor está dizendo que esse presente vem, porque a unção profética da virada está sobre a tua vida, não só virada de ano, mas virada de chave, não só virada de ano, mas virada de cativeiro, não só virada de ano, mas virada de uma história, Pois o Senhor está dizendo para mim aqui, que o tempo de exaltação está chegando, e Deus fala contigo hoje no dia 3 de dezembro, para manifestar sobre você um ânimo e uma coragem, Josué capítulo 1 verso 9, seja corajosa, tenha de bom ânimo e não desista, porque eu falo contigo, eu seguro pela tua mão, eu te esforço, eu te animo, eu digo esforça-te, porque haverá para cada dia de choro, para cada dia de humilhação, haverá dupla honra de Deus para o teu coração, e a glória desta última casa, diz o Senhor, será maior que a da primeira, e no lugar da vergonha e da humilhação, haverá dupla honra de Deus, para o teu coração tomar posse, porque há vários, dezenas de milhares de nomes, mas essa premiação é sua, não é porque você merece, não é porque você é boazinha, bonzinho, bonitinho, não, é porque Deus viu o teu coração e sabe da tua necessidade, e a promessa de Deus começa a se concretizar na tua vida, a partir do ano de 2024,